A Citroën confirmou o lançamento do novo C3 no mercado brasileiro, que deve acontecer no início de 2022. O C3 pode ser considerado um hatch compacto com toques de SUVs, desenvolvido com foco nos mercados emergentes como Brasil e Índia, mas sem perder a adequação local. No aspecto das dimensões, ele está mais para o Renault Kwid, sendo um carro pequeno com 3,98 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,54 metros. Esse é o primeiro PIS que a marca divulga mostrando principalmente os detalhes do design com estilo colorido, jovem e dinâmico, tanto na combinação externa como no interior do veículo, com design mais ousado. Esse é o mais novo canal de vídeos do portal Mecânico Online. Acesse mecaniconline.com.br e confira a matéria completa. Aproveite para fazer sua inscrição em nosso canal e marque o sininho para saber de todas as novidades. Música